Olá pessoal, bem vindos ao What's Day Homestead, eu sou Joselito e eu sou Iva e hoje nós queremos compartilhar com vocês, é isso mesmo, mais uma benção. Olha só, que maravilha, ração para os porcos, essa semana a gente estava aqui em casa e ligaram de novo lá na companhia, Nelo está falando boa tarde, ligaram lá na companhia e falaram olha nós vamos estar doando mais comidas e agora é por visita marcada, que dia que você quer vir? Aí falei quarta-feira um bom dia, então pode ver e já vai pegar, então gente olha só que maravilha de Deus, mais comida para os porcos e o homem que me entregou lá falou olha essa aí está fresquinha, saiu agora, então os porcos vão gostar mais ainda, olha se não é benção de Deus, por isso que a gente quer compartilhar essas coisas com vocês, porque realmente Deus põe a mão nas nossas vidas, na vida de cada um de nós, não só aqui na nossa, na terra prometida, mas na vida de cada um de vocês aí, então a gente precisa observar a mão de Deus, mas é isso olha, quando eu estava no caminho, passou uma uma casa dessas casas móveis, essas casas que a gente tem aqui, que é a mobile home, em cima de uma carreta, estava bem devagar e realmente entrou para o lugar para onde a gente costuma entrar também e chegando lá ele foi virar para direita, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí, como é que foi lá olha só pessoal, estão entregando uma casa, uma dessas casas móveis, estou aqui para chegar em casa, quase na entrada da minha casa, na minha rua e está parado ali, eles tem uma depressãozinha ali, parece que ele parou ali, não sabe se pode ir para frente ou não, acho que agora vai, estava avaliando ali, bonita a casa, mas acho que isso aí é um double dobrado, essa aí é só uma parte, só uma parte da casa, o outro lado está sem acabamento, então ainda tem, ou já levaram, que a gente não sabe, ou vão buscar outra parte, olha lá, está indo embora agora está quase encostando no chão, oh meu, está virando ali, fizeram uma paradinha na parte de trás aqui, já encostou, encostou ali no chão e ela está bem virada para o lado de cá, vamos ver o que eles vão arrumar, acho que ele vai para frente, acho que ele vai tirar o carro ali, porque, pelo jeito ele dá para a gente passar então, eles vão liberar um pouco a pista aqui, olha só, isso aí é a minha, a nossa caixinha, nossa caixinha do correio, e tinha essa bonequinha, olha só, só deixaram aqui essa bonequinha aqui, então agora nós vamos lavar aqueles tambores, e deixar secando, enquanto isso a gente vai preparar, e que a gente vai colocar lá no galpão, a gente vai preparar um lugarzinho lá, que realmente é um bom lugar para ficar a comida, então vamos lá que a gente vai tentar mostrar para vocês. Então pessoal, nós estamos lavando esses tambores aqui, para colocar o, para colocar a comida dos porcos, esses tambores, esses tambores vem com, com pepino né, pepino em conserva, então é food grade como eles falam né, então é só lavar, é próprio para guardar a comida né, é próprio para guardar a comida, muito bom para guardar a comida, a gente ele não fica com muita umidade né, então assim a gente pode guardar por bastante tempo, e assim a gente está preparando aqui, o lugar de guardar a comida dos porcos, o lugar de guardar a benção. Esses aqui já estão na área de secagem, os três aqui já estão limpinhos, agora só, esperando ele secar, depois passa um pano, para ter certeza que está tudo seco mesmo, não pode ter umidade nenhuma. É bom que a tampa dele tem uma, tem uma borrachinha aqui, então ele veda muito bem, quando você, quando você fecha, ele veda bastante, então a umidade fica fora. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Pronto, agora a gente vai enxaguar as tampas e pôr para secar, olha só os tambores já estão quase secos, olha só, a gente vai passar um pano neles e a gente tem que descarregar essa carretinha, porque tem que entregar essa carretinha. Então, vamos lá. Vamos ver pessoal, agora é correr para encher isso aqui para devolver a carretinha. Vamos lá. 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 Vamos lá pessoal, pessoal, os quatro já estão cheios e ainda temos ali um pouco menos que metade da carretinha. Então a gente vai, nós temos uma caixa branca grande aqui, vamos colocá-la por aqui para a gente terminar de carregar. de carreira, então nós vamos lá para que se passe. Um pouco de carreira paciente tá bastante crappy, e aí... aí mesmo ela não encaixou ela não encaixou ela não encaixou então vamos encher essa criança também vou virar porque olha a caixa lá gente já está aqui a gente vai pois vem pessoal olha só isso aqui não dá para a gente compactar igual eu fiz assim com os tambores mas olha só eu acredito que aqui deve ter pelo menos dois desses ou mais eu acho que tem mais, talvez uns três tambores desse ali, aqui dentro então terminamos de descarregar a carretinha tem que correr e ir lá entregar agora a gente vai trazer as tampas aqui vai ver se precisa tirar ou não para a gente testar isso e esse aqui nós vamos pôr ele tem a tampinha que cortaram aqui a gente vai pôr a tampa e depois a gente vai pôr uma lona por cima aí acredito que vai ficar bem só colocar um peso né em cima da lona exatamente a gente amarra ela com as cordinhas e aqui nós então aqui nós separamos alguns que a gente vai levar para o vizinho já vou passar ali no portão e deixar aqui nesse carrinho aqui que é para ele levar para a casa dele e acho que está de bom tamanho né a gente de graça recebeu e também a gente tem que abençoar os outros a gente foi abençoado e a gente vai abençoar as outras pessoas não é amor? isso mesmo então pessoal olha só muito obrigado por você nos acompanhar aqui e mais essa aventura aqui ganhando comida para os porcos mais uma vez essa benção de Deus então Deus realmente é abençoador é um Deus que é provedor né às vezes a gente fica pensando o que que eu vou fazer e como é que eu vou fazer e Deus vai e põe as pessoas no seu caminho põe as companhias no seu caminho e você olha só nós temos comida para porco aí para bastante tempo graças a Deus então nós damos graças a Deus por isso e queremos agradecer a você que está aí nos acompanhando muito obrigado de coração se você acabou de chegar e não se inscreveu se inscreva no canal dê o seu like o seu joinha e sai compartilhando os vídeos com seus amigos e familiares sem mais delongas eu sou o Joselito eu sou o Ivan e essa foi mais uma benção aqui no Homestead que Deus abençoe a vida de cada um de vocês